Fala galera, beleza? Quero dar um recado aqui muito importante, tá? Dias 28, 1, 2, 3 e 4, estarei fazendo 5 passos para tocar pagode no contrabaixo totalmente gratuito no meu canal do YouTube, tá ok? Esse curso é o início da trajetória 6 e 26 e 12 e 26, uma nova metodologia de aulas que eu criei para os meus alunos, aonde eu já criei várias turmas de contrabaixo, tá ok? Então não percam essa oportunidade nesses dias 28, 1, 2, 3, 4, às 21 horas no meu canal no YouTube. Te aguardo do outro lado. Te aguardo do outro lado.